Nove horas e dois minutos, vamos falar um pouco mais sobre a eleição que acontece na Venezuela. No próximo domingo, nós vamos fazer contato agora com Caracas, capital do país. O Ian Boechat está conosco, ele está acompanhando em loco essa eleição e tem informações para compartilhar conosco aqui no Jornal Gente. A cidade vive um clima eleitoral, como a gente acompanha no Brasil, Ian. Tem cartaz pelas ruas, como é que funciona esse período pré-eleitoral por aí? O que você pode contar para nós? Bom dia. Olá, bom dia, bom dia a vocês, bom dia a todo mundo que está ouvindo e assistindo a gente. Sim, definitivamente tem um clima eleitoral bem marcado, cartazes por todos os lados, outdoors, gente na rua com bandeira. Ontem foi o último dia da campanha eleitoral aqui, então a gente teve grandes comícios numa área mais nobre da cidade, estava concentrada a oposição e numa área mais popular de Caracas, mas no centro de Caracas, Maduro reuniu milhares de pessoas também no seu último comício que se estendeu até nove da noite praticamente. É um clima de eleição que a gente conhece bem no Brasil, não tem muita diferença. A partir de hoje a campanha está encerrada, ninguém pode fazer campanha nas ruas, mas muita gente acha que vai ter ainda algumas atividades mais espontâneas, mas os grandes comícios encerraram ontem. O Ian Boixá está falando conosco ao vivo de Caracas, contando o clima no país. Além dessa expectativa em relação às eleições, existe um temor, não é Ian, em relação ao que vai acontecer a partir de domingo e uma suspeição em relação à lisura do processo eleitoral. O que você pode falar a respeito disso para a gente, em relação ao tratamento que é dado pela imprensa na Venezuela, a possibilidade de que isso seja tratado abertamente também? Como é que funciona, hein? Olha, há um clima de tensão bastante grande. A gente tem que pensar que a Venezuela é um país muito mais polarizado do que o Brasil, por exemplo, nesses últimos anos. Então, a imprensa local aqui também está muito polarizada. De um lado, você tem os jornalistas que sobreviveram, que restaram de oposição, porque a imprensa tem sido duramente atacada pelo regime de Nicolás Maduro ao longo quase da última década, afirmando que há um risco muito grande de que haja uma fraude na eleição e de que essa eleição está ganha pela oposição. Do outro lado, obviamente, os canais oficiais dizem que a Venezuela tem um dos melhores sistemas eleitorais do mundo e que as pesquisas contratadas pelo governo dizem que haverá uma vitória esmagadora da posição do governo. É muito difícil saber exatamente onde está o meio dessa régua. É difícil entender para que lado, de fato, a coisa está caminhando. É verdade que há uma insatisfação muito grande na Venezuela. O país passa por uma crise econômica histórica, inédita, e passa também por um dos processos de migração mais profundos e mais radicais que a gente viu na história da América Latina. São quase oito milhões de venezuelanos que deixaram esse país nos últimos dez anos por conta dessa crise econômica brutal que a Venezuela vive. Então, eu acho que há essa certeza dos dois lados de que a vitória está garantida, mas há muita incerteza sobre o que vai acontecer na segunda-feira, como você disse, ou nas últimas horas de domingo, quando deve sair o resultado das eleições. O sistema eleitoral venezuelano é respeitado por uma série de analistas internacionais que dizem que é um bom sistema, que é um sistema difícil de ser fraudado. A oposição terá cerca de 30 mil pessoas fiscalizando as mesas de votação. Mas, claro, tudo pode acontecer. Há uma desconfiança muito grande porque há poucos observadores internacionais. O Brasil decidiu não vir, a União Europeia também não virá. Enfim, é um clima de absoluta incerteza sobre o que será a Venezuela nessa próxima semana. Ian, o medo talvez seja um dos sentimentos mais angustiantes do ser humano e num processo eleitoral, a gente precisa ter segurança para que as pessoas superem o medo, tenham coragem de fazer as suas manifestações e até mesmo exercer o direito do voto. O que você tem sentido aí a respeito da segurança? Nós sabemos que na Venezuela nós temos militares com poderes e também grupos paramilitares que atuam. Isso está enraizado na história recente, no presente do povo venezuelano. O que você pode nos contar do ponto de vista da segurança? Uma pessoa da classe média, da classe mais baixa, da classe alta, vai ter as mesmas condições de chegar até o colégio eleitoral e registrar a sua vontade? Essa é a grande questão aqui. Há um temor de que haja uma dificuldade muito grande para que as pessoas votem, principalmente em áreas opositoras ao chavismo. Obviamente, onde eu estou aqui, eu estou no bairro de Los Palos Grandes, que é uma área nobre de Caracas, e aqui está o centro da oposição venezuelana, historicamente. Aqui, provavelmente, tudo será muito tranquilo. Mas em outras regiões do país, há uma grande dúvida de o que vai acontecer, de fato, se as pessoas conseguirão votar livremente. É importante destacar que 25% do eleitorado venezuelano deixou o país. São cerca de 5 milhões de votantes que não estão no país e não conseguiram se registrar no exterior para votar. A estimativa é de que cerca de apenas 100 mil desses 5 milhões conseguiram o direito a votar nas embaixadas, nos consulados, de diversos países do mundo. Muita gente está chegando a relatos de que milhares de venezuelanos que vivem na Colônia estão vindo para votar, decididos a votar, mas eu acho que esse é o ponto de atenção central nesse domingo, se haverá, de fato, liberdade para que todos possam exercer o seu direito ao voto. Essa é a questão que mais preocupa a oposição aqui. E a gente vai poder observar isso no domingo, como vai ser. Provavelmente, aqui em Caracas deve existir menos problemas do que em regiões do interior onde há menos controle, menos imprensa e onde o governo tem... A mão de ferro do governo é mais forte. O Ian Boechat está falando conosco ao vivo direto de Caracas. Ian, a gente fala muito sobre dados que indicam o empobrecimento da economia venezuelana nos últimos anos. O FMI fala, inclusive, que é a maior queda numa produção dos últimos 50 anos num país sem guerra. Porque não houve guerra na Venezuela, mas o país basicamente desmanchou. A Venezuela tem muito petróleo, tem gás, tem riquezas naturais e, ao mesmo tempo, enfrenta uma crise gigante. Isso é perceptível em Caracas, porque a capital do país, de alguma forma, foi menos atingida do que outras regiões pela crise econômica. Mas você andando pelas ruas de Caracas, consegue ver sinais do que aconteceu nos últimos anos? Eu venho para a Venezuela há quase uma década, eu cubro esse país. É interessante ver que essa pobreza e essa miséria e os sinais dessa crise econômica diminuíram muito aqui. Muito, muito. Se comparar com 2018, 2019, Caracas parece uma outra cidade. Mas isso se explica muito por esse fluxo migratório. as pessoas mais pobres estão cruzando o Darien, a selva entre a Colômbia e o Panamá, para tentar chegar aos Estados Unidos. No ano passado, o Darien, 680 mil pessoas passaram por essa selva para sair da América do Sul, chegar à América Central e tentar ir para os Estados Unidos. É o maior fluxo migratório do mundo, não existe nada comparado. E a maior parte dessas pessoas são venezuelanas. em 2018, por exemplo, no auge da crise, você via muita gente pegando comida no lixo, as pessoas brigando por lixeiras. Havia gangues que dominavam determinadas lixeiras nas áreas mais ricas de Caracas. Muita gente na rua empobrecida. Você vê menos isso. Mas a explicação não está necessariamente de uma melhora da economia. Houve uma melhora, sem dúvida. mas a razão para você ver menos esses sinais é de que muita gente foi embora. A Venezuela é dependente do petróleo e a crise se explica por isso desde 1922, desde que começaram a explorar petróleo aqui. O país vive crises recorrentes por conta do petróleo, momentos em que o preço cai muito. E o que aconteceu aqui a partir de 2014 foi uma conjunção de queda do preço do petróleo e também incapacidade do governo em manter investimentos na produção. A PDVSA, que é estatal, tirava em 2012, 13, 3 milhões de barris de petróleo ao dia. Era três vezes mais do que o Brasil tirava. Ano passado estava tirando 300 mil, agora subiu um pouco para 900 mil. É daí que vem a renda da Venezuela. As coisas melhoraram porque 25% da população deixou o país e o governo precisa de menos dinheiro para alimentar essas pessoas. os Estados Unidos deixaram também de comprar petróleo da Venezuela durante muito tempo, não é, Ian? E retomaram agora essa compra recentemente depois que a Rússia invadiu a Ucrânia, como tudo se interliga, o país precisava buscar petróleo em outro canto e falou, não, vamos retomar as relações desde que vocês façam eleições limpas e vida que segue. Essa retomada da venda do petróleo para os Estados Unidos fez diferença também a favor da economia da Venezuela? Fez, mas fez mais por conta que as sanções foram levantadas para a compra de equipamentos para ampliar a produção. Mais do que a venda do petróleo, as sanções permitiram que o governo venezuelano pudesse fazer negócio com empresas americanas e são fundamentais para que ele consiga ampliar a exploração aqui. Como a gente bem sabe, vendo a Petrobras, é preciso muito investimento para tirar petróleo. O petróleo da Venezuela, apesar de não ser profundo, é um petróleo muito pesado que depende de investimentos importantes para conseguir fazer a sua retirada. Só queria citar algo que você colocou que eu acho que é fundamental para a gente entender. Há uma disputa geopolítica muito importante aqui na Venezuela. A Rússia está muito presente aqui, tem uma base aqui, a Rússia e a China têm sido os financiadores da Venezuela ao longo desses últimos seis, sete anos, o trigo que chega aqui, o petróleo que sai daqui vai para esses países. E nessa situação que a gente está vendo de uma multipolaridade do mundo, para a Rússia perder a Venezuela seria algo, uma derrota muito grande. E a saída de Maduro significaria a derrota da Rússia nessa disputa e uma vitória americana. Então, para lá das questões locais, há também uma disputa geopolítica muito importante acontecendo nessa eleição de domingo. Estratégica, que, claro, tem tudo a ver com o que o mundo está vivendo. E olha que interessante, né, Thaís? O dinheiro sai da China e da Rússia para financiar a Venezuela, que usa o dinheiro para, com a derrubada da sanção, comprar equipamentos dos Estados Unidos para seguir com a sua exploração de petróleo lá na maior reserva de petróleo do mundo que fica na Venezuela. Muita gente não sabe disso. Imagina que está no Oriente Médio, mas está exatamente na Venezuela. restam agora as condições para tirar esse petróleo e saber aproveitar toda essa riqueza natural. E eu não posso deixar de perguntar para o Ian Boechat, direto de Caracas. Ian, o que você acha que vai acontecer domingo, Ian? Eu não tenho a mais vaga ideia, para ser extremamente sincero com você. Eu já vi essa situação aqui na Venezuela algumas vezes. Me dá uma sensação de déjà vu, de estar numa manifestação da oposição e a oposição a Maria Corina dizendo com a mais absoluta certeza de que esse governo caiu e da mesma forma. Que pena que perdemos o sinal do Ian Boechat agora. Ele está ao vivo, direto de Caracas aqui, conversando conosco no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes e na Band News TV. Muito bom ter alguém com tanta clareza de informação, muita notícia, né, Thaís, a respeito desse assunto. Alguém que conhece o país, não é, Pedro? Que já esteve lá diversas vezes e consegue fazer essas comparações para a gente em relação, por exemplo, à economia venezuelana e ao que ele viu há alguns anos e acompanha agora nesse momento nas ruas de Caracas. E para quem pegou conosco aí o meio do caminho, o Ian trouxe para a gente toda. Você estava completando, Ian, estava falando aí sobre a tua expectativa e a dificuldade de desenhar um cenário diante dessas condições quando nós tivemos a interrupção do sinal. Bom, não, eu dizia que, parece que eu já vi esse filme, sabe, em 2019, quando o Guaidó se autodeclarou presidente, foi à Colômbia, os Estados Unidos apoiando, tentando enviar mantimentos para a Venezuela, vários militares desistindo, depois houve uma tentativa de atentado contra o Maduro com um drone. Enfim, é preciso lembrar que o Maduro e o chavismo são sobreviventes também há duas décadas e meia, né? Muita coisa aconteceu aqui e parece ser até um pouco ingênuo imaginar que, como a oposição diz que se trata de uma ditadura, que uma ditadura vai cair pelo voto, né? Vai cair de forma democrática, parece um pouco inconduente isso. mas, eu sinceramente não sei o que vai acontecer, eu acho que todo mundo que está dizendo que tem certeza do que vai acontecer talvez esteja blefando um pouco porque a Venezuela é, de fato, bastante difícil de fazer uma leitura mais aprofundada, não é algo simples o que ocorre aqui, sem dúvida. E é preciso lembrar que, por mais que a situação esteja muito difícil, há uma base de apoio popular ao chavismo. Isso não é uma fantasia. Agora, que tamanho é essa base? Hoje, a gente vai, eu acho que ter uma ideia no domingo. Ela está caindo, ela está diminuindo bastante, principalmente por conta desse processo migratório, as pessoas estão muito insatisfeitas em ver as famílias dilaceradas, né? Você não encontra uma pessoa aqui na Venezuela que não tem um familiar que deixou esse país. Então, isso tudo pode ter um peso importante no domingo. Independente do que aconteça, Pedro e Ian, o Boechat vai contar tudo para a gente aqui nos veículos do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Obrigada, viu Ian? Bom trabalho, boa sorte para você nessa cobertura, mais do que especial. Muito obrigado, bom dia a todos. São nove horas e dezessete minutos, você gosta de eleição? Continua conosco. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós vamos falar sobre eleição aqui no Brasil. É outubro, os cidadãos do Brasil vão às urnas para escolher vereadores e prefeitos. Na sequência, tem informação sobre a nossa eleição para você que acompanha a programação do Jornal Gente.